Os primeiros raios de sol ainda nem tinham cruzado o horizonte quando os últimos ajustes para o desfile da independência em Brasília começaram. Uma hora antes do início, Augusto chegou à esplanada dos ministérios com a mulher e as filhas. Para facilitar a compreensão das menores, explicou que era aniversário do Brasil. Ontem a gente convidou uma conversada rápida lá em casa, falei do grito do Ipiranga para ela, do Dom Pedro I, e disse para ela, para facilitar o entendimento, que hoje é aniversário do Brasil. Há mais de 20 anos, Imaculada não perde um desfile na esplanada. Sempre traz companhia. Dessa vez, foram os vizinhos. Acho lindo, é um momento de você botar todos os seus bichinhos para fora. É maravilhoso. Foi a primeira vez do Cauã, de 13 anos, no desfile. Estou empolgado, porque é o meu primeiro desfile, que pode ser uma data importante para mim. Escalaria da Fumaça é algo bem legal, porque eu gosto muito da aeronáutica. Algo bem interessante. Às nove em ponto, o presidente Michel Temer chegou ao local, acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, e do filho, Michelzinho. O hino nacional brasileiro foi cantado por crianças e jovens do programa Segundo Tempo, mantido pelo governo federal para a inclusão de jovens no esporte. Já o hino da independência ganhou vida na voz dos meninos e meninas do Colégio Militar de Brasília. Em seguida, o início do desfile foi autorizado pelo presidente Temer. Solicito em missão a vossa excelência para dar início ao desfile cítico militar do dia 7 de setembro. Solicito em missão com vocês, senhoras e senhores. No ar, a Esquadrilha da Fumaça pintou Pátria Amada Brasil. Na avenida, o premiado atleta olímpico Vicente Lenilson levou o fogo simbólico da pátria, que representa o patriotismo brasileiro. Homenageando os elementos da natureza, ar, água, terra e fogo, alunos de escolas públicas do Distrito Federal trouxeram também a alegria das músicas populares brasileiras para o desfile. As forças armadas atraíram a atenção do público com a marcha perfeita dos batalhões. Homens e mulheres da marinha, exército e aeronáutica tomaram conta da avenida. As bandas marciais deram o ritmo da festa cívica. Chegou o momento de uma das atrações mais esperadas, a pirâmide humana do batalhão de polícia do Exército de Brasília. A equipe que já quebrou o recorde mundial com o número de pessoas em cima de uma mesma motocicleta, hoje desfila com 30 homens. No ar, desfile de aviões. Na terra, tropas motorizadas e a elegância dos regimentos de cavalaria. Festa que ficou completa com mais uma apresentação de tirar o fôlego da esquadrilha da fumaça. Foram cerca de duas horas de desfile, acompanhado da arquibancada por 20 mil pessoas, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal. Elielson era um dos espectadores e gostou do que viu. Muito bonito, tudo muito bem organizado, estrutura muito bem montada. O veterano Antônio participou de algumas missões de paz das Nações Unidas e hoje cumpriu mais uma missão no desfile. Em campo, aprendeu lições que ensinou aos sete filhos e faz questão de repassar ao jovem brasileiro. Meus filhos sentem muito bem honrados por mim, porque eu sempre demonstrei esse amor à pátria. E eles foram criados também, assim, com valor à nossa pátria. Nosso jovem tem que se preparar muito para poder ter mais amor à pátria. Isso que é importante. E aí A CIDADE NO BRASIL